Oi pessoal, e hoje a gente vai fazer um mini bolo de café da manhã de aniversário. Eu tive essa ideia e eu pensei, opa, vou fazer no canal, tá? A gente tem que fazer um bolo de chocolate assim grande, da sua preferência, tá? E vamos precisar também de uma tapoezinha bonitinha, um pratinho, tá? A gente vai pegar uma sucrilheira, né? Não sei como é que você chama aí na sua cidade, um pote desse aqui de sucrilho e vai virar ele assim, ó, no bolo, tá? Pra poder medir o tamanho do nosso bolo. E aí a gente vai, então, cortar ele, tá? Pra ficar o nosso mini bolo, né? Aí a gente vai tirar, ó, ele vai tá cortadinho retinho, né? E aí a gente vai cortar ele aqui e agora a gente vai tirar ele com cuidado aqui, né? Então, a gente vai tirar aqui, essas partes aqui, pra ficar mais fácil, né, gente? De tirar ali o redondo do nosso bolo, tá? Ó, tirar tudo! Ficou só ele ali redondíssimo E agora, até com a própria colher, você tira ele, ó Tá? Ó E vai botar ele, então, tirar a rebabinha aqui, ó E vai botar ele ali no nosso pirexinho, porque ele tem que ficar pequenininho E aí agora, né, vem aquele momento, né, Nutella na área Né? A gente vai jogar a nossa Nutella, né, aqui em cima Jogamos aí a nossa Nutellinha Ai, que delícia! Pronto E pra isso, nós vamos precisar dele Você pode fazer com chocolate que você quiser, tá, gente? Mas esse aqui, né, ó, é tudo! Então, pessoal, aqui tá o meu chocolate Que eu já aproveitei a cambuca ali Que eu tô na pressa Vou passar aqui, ó, a Nutella e vou colar, tá? O meu chocolatinho Que eu vou fazer ele mais baixinho Tá? Eu vou tirar um quadradinho Até pra aparecer o branco ali, né, de dentro Do kinder ovo ali Tem um bolinho fácil, rápido Pra levar um cafezinho na cama de aniversário pro seu pai, pra sua mãe É uma ótima opção agora no dia das mães, viu? Fica a dica aí Toda mãe merece receber um bolo desse na cama No dia do aniversário com uma xicrinha de café A Nutella, então, é pra grudar, né, gente? O chocolate fica retinho Poderia ser feito mais baixinho também O cercadinho, tá? Se quisesse Fica a critério de cada um Pessoal, ele ficou assim, cercado Olha que lindo Eu usei 26 barrinhas Tá? E agora a gente vai pegar um lacinho assim, ó Desses que faz, ó Aquele lacinho que a gente puxa Pra botar Em volta E não deixar o murinho cair Você bota, ó Tcham, 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 tcham E depois você arruma O murinho De volta Que a cerca tava caindo, né? Quase que a cerca caiu toda aqui Ó, pra ficar o redondinho Bem redondinho, tá? E aí a gente vai precisar de ferreiro roché Então, aqui, ó Eu tenho aqui seis ferreiros, tá? Se você quiser fazer com mais, tá, gente? Eu tenho seis ferreiros aqui Mas você pode usar mais Pode usar um outro chocolate também Eu vou pegar mais uma colherada de Nutella Pra espalhar aqui, ó Então, pessoal Esse foi o nosso mini bolo de aniversário Pra aquele café da manhã especial De dia das mães De dia dos pais Seu marido fez aniversário Você quer levar um bolinho na cama Pra cantar um parabéns Pode botar uma velinha ali no meio Né? Uma dica excelente Pra um café da manhã muito gostoso Se você gostou dessa dica Dá um gostei pra mim Se inscreve no canal E dá aquele like E o quê? E o quê? E o quê? Me segue no Insta Arroba canal cantinho da Mili Um beijo no seu coração Até o próximo vídeo Tchau, tchau